O que é água aí pessoal? O que é água? Água mineral Água pessoal, água de lá O que é água? O que é água? Olá pessoal, sou o GNS do canal GNS de Tanto Começando agora O vídeo de pesquisa de preços aqui de animais Feira do Gato, Itabira Considerada a maior do estado de Pernambuco Beleza? Aqui é apenas o pátio, certo? Como vocês estão vendo, estamos cercados aí de currais, ok? Esse pátio aqui fica localizado no centro da feira, ok? E recebe animais aí de vários estados do Nordeste E também Animais regionais, beleza? Vem gado aqui do Ceará, Paraíba, Maranhão Enfim pessoal Vem do Agreste, de Pernambuco também Beleza? Então pessoal, sem mais enrolação Vamos começar o vídeo Vamos lá Acabei de entrar aqui no pátio Vejam aí os animais Procurar aqui quem começar, beleza? Vou começar aqui pelo nosso amigo Romildo, pessoal Vejam só aí Nosso amigo Romildo trouxe aí Sua aparelha de bois Para ser vendida aqui Olha só Beleza? Muito boa a aparelha dele Olha lá Romildo Isso aí, deixa no número para contato aí 879-9937-5861 Se quiser comprar qualquer um dos dois Separe também, viu? Só não separa minha ré do meu ré Mas o resto nós separamos, não tem essa não Está vendo qualquer um aí Para a foto Se o cara tiver interesse aí Neloro pintado também Tem um bezerro Tem um bezerro e tem um boi Tem um 20 fêmeas de Neloro pintado Se o cara tiver interesse Tem uns 5 reprodutores Cinde também Para que tiver interesse Pode entrar no mesmo Número aí 879-9937-5861 Só lá com o Romildo Camila, Pernambuco Se tiver interesse pode chamar no WhatsApp aí Que assim que possível Não manda vídeo O cliente tiver interesse Pode repetir o valor do aparelho Se for aparelho aí Eu vendo por R$12,700 Certo Se for só um é R$6,800 Ok Mas tem um preço de vender Pedido não é vendido, né? A gente tem um churinho aí Que dá para agradar o cliente Se precisa, a gente faz entrega também Conversando com o cliente Até a gente se entender A gente vai entregar onde for possível Ok No Ceará, na Bahia Em qualquer canto do mundo Se o cliente quiser Aquele detalhe Quem quer dar um jeito Quem não quer dar desculpa Se o cliente quiser É o que ele achar mais via pra nós É trabalho Vê aí, se presta Tá vendo? Olha Pessoal, se quiser ver melhor Ele também tem vídeos, ok? Da aparelha Então vamos continuando aqui A pesquisa de preços Valeu, Romildo E vamos lá Pessoal, a próxima aparelha É essa aqui Aparelha? Não, é uma fêmea Uma fêmea, né? Toda a gente é fêmea Mas vai com a no Rio Olha Esse não está aqui Vamos lá, pessoal Desvaluar aqui Desvaluar aqui é? R$ 1.300,00 R$ 1.300,00 R$ 1.300,00 Certo Olha aí, pessoal É isso aí, pessoal Curta, compartilhe Vamos lá, pessoal Curta, compartilhe Inscreva-se no canal Vamos seguindo Pessoal Olha Vê o que tem Para hoje Filmarei em seguida Vamos informar Dos valores E o contato Beleza, pessoal? Olha como Olha como está aqui Vê aí São três São três aqui, pessoal São três Três bovinos aí Mança, é Pitão Só de corda Só de corda, né? Olha E os valores, Pitão? R$ 2.60,00 A pedida desse De R$ 3.800,00 Beleza Olha aí, pessoal Pessoal, também tem esses Acessórios aqui Do nosso parceirão Pitão, viu? Se estiver interessado Também entre em contato, viu? E aí estão alguns valores aí disponíveis Beleza? Vejam aí É isso aí, pessoal Contato, Pitão? 879-9605-2788 Beleza Chama-nos lá e se inscreva no canal Cuidado Vamos lá E aí, Júnior Está com esse, é? É, tem bezerrinha Bem massinha A bezerrinha, né? É Bem massinha Bem massinha, pessoal Olha aí Pessoal Boa, né, pessoal? Olha aí, olha Vem, Garrotão Com preço, pastor Tomara, chega pra cá Vamos comprar essa Garrotinha Aqui, chega Beleza? Bem massinha, hein? Bem massinha, né? Bem massinha, né? Tá aí, olha Vai ver o moçadão dela, ó Tem preço de vender, viu? Quanto ela mesmo? 1.250 1.250 1.250, pessoal A pedida dela Beleza? 1.250 a pedida Olha Beleza? E é isso aí Seguindo aqui, pessoal Vamos lá Próximo aparelho, pessoal Vejam aí, olha Do nosso parceirão Augusto, pessoal Vê aí, ó E a pedida, Augusto? 3.600 3.600 3.600 Isso aí é a pedida dela Tem só ela, Augusto? Só Contato Beleza Vamos seguindo, pessoal Curta, compartilhe Pessoal, lembrando Que nem todos Passam valores dos animais Ok? Tem alguns que passam Os valores Mas não Deixam contato Preferem não deixar contato Então Peça a colaboração aí E a compreensão de todos Beleza? Vamos seguindo Olha, pessoal Olha, pessoal Tem dois parceirão Valkyrie, pessoal Olha Essa parelhinha Olha Tem só ela ou Valkyrie? Tem seis aqui Tem seis, né? Eles erradam aí, pessoal Beleza Mansos Aí, pessoal Os valores Mais um aparelho aí Para vocês, pessoal Vejam aí Valkyrie E aí, Valkyrie Valkyrie Água, geladinha, pessoal Mineral Olha a água Quanto? Três e cem, velho Três e cem, né? Três mil e cem, pessoal Esquece Três mil e cem É isso aí Se você estiver interessado Nessa aparelha, pessoal É só usar o contato ali Do nosso amigo É... Nossa amiga Augusta Augusta aí, beleza? Vamos lá Olha Vê se presta Olha Boa Olha, pessoal Mansa, né, Marinho? Olha, pessoal E aí Mansa em alta Tá vendo? A pedida Sete mil, pessoal Sete mil conto aí Sete mil conto aí Boa, pessoal E se presta? Presta deixar o contato, Marinho? Comenta Pessoal, curta, compartilha Inscreva-se no canal E vamos seguindo Olha O valor dessa? Dez e meio Dez e meio A pedida dessa aqui, viu, pessoal? Dez e meio A pedida dessa Mesmo dona aí Beleza? Olha Filmei ela, pessoal Em outro vídeo Beleza? Em breve vocês verão aí Vamos lá Olha, pessoal Tem esses A aqui Para essas aparelhas Olha aí Beijo no sol Olha, pessoal Beleza? Pode falar alguns valores, Pedro? Pode falar alguns valores aí? A mil e sete cento A mil e sete cento Beleza Pedindo Pedindo, né? Pessoal, curta e compartilha, beleza? Aí É isso aí Valeu Obrigado, viu? É barato Vamos seguindo, pessoal Olha, pessoal Olha essa aparelha Olha E aí, cara? Que a pedida aqui Quatro contas Quatro contas Essa aí Beleza? Quatro mil aí Curta e compartilha Se inscreva no canal E vamos seguindo Pessoal, pessoal Pessoal, olha Esse daqui é do parceirão Alexandre Olha aí São várias parelhas aí Como vocês estão vendo Os valores aqui, Alexandre Pode dizer Beleza Beleza Olha aí, pessoal Essa daqui é Essa daqui é Três e oitocentos Três e oitocentos Essa segunda aqui Viu, pessoal? Três e setecentos Três e setecentos Aí, ó Quatro e cem Quatro e cem Essa última Beleza? Por aqui Não acabou não Conta tudo depois Acabou o vídeo Tem essa mansaia Três e setecentos Três e setecentos Né? É isso aí, pessoal Agora o telefone Oito um Nove Noventa e seis Noventa e um Trinta e um Zero seis Fala, Alexandre Aí, pessoal Vê se presta Vê se Isso Isso daqui é bem mansinha Vê se tá Pessoal, curta e compartilhe Beleza? Deixa o joinha, pessoal Vocês Estão assistindo os vídeos Não tão deixando o like Beleza? Não tão deixando o like Então, peço aí a vocês Que deixem o joinha Não é lá, é? Você tem que deixar o joinha Joinha, pessoal É, pois é Abraço aí, viu? Abraço, né? De bom aí pra vocês aí Que o filho seja boa Beleza? É isso aí, pessoal Deixem o like Não é o que eu peço Olha Bonito, né? Olha E o valor, Luiz Novecento 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 desconto, pessoal Olha aí, ó Novecento desconto Vamos lá Olha o tour, olha Comprado agora, beleza? Vamos lá Vamos lá Olha aí, pessoal Isso aqui É do parceirão, pessoal Aqui, ó Leandro, viu, pessoal? Cinco e meio, né? Cinco e meio, né? Cinco e meio, pessoal Valor Cinco e meio, aí Beleza? Ainda não tá bem passada, não Como ele falou Parte traseira E tem essa outra aqui Essa outra Tem esses outros três aí Os outros três aqui, pessoal Beleza? Três e cem Três e cem Três e cem Mil e sete cento e cinquenta Dezio pariano Certo Aquela aparelha é? Três e duzento Três e duzento Beleza? 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 Deixa o contato Oito e sete nove Oito e oito e sete quatro Beleza É isso aí, pessoal Curta, compartilhe E vamos seguindo, viu? Essa daqui tá rodando Faz meia hora, não é? Olha, pessoal Não é só isso Olha, pessoal E a pedida dela Onze e duzentos, pessoal Onze e mil e duzentos Não tem como se aproximar mais, pessoal Por conta do bezerra aqui Tem outro aparelho ali Tem ali Aí não tem como filmar em outro ângulo Beleza? É isso aí Vamos lá Essa vaca aqui é traiçoeira, pessoal Coiceira, viu? Passar por aqui Passar por aqui Pessoal, olha Olha essa aparelha aqui Mansa pronta Mansa de carro e arado Mansa de carro e arado, pessoal Mansa pronta Beleza? Olha Vê se presta A pedida, pessoal É nove e meio Nove e meio Tem a pedida dela aí Beleza? Olha Do rapaz aqui do vermelho aí Beleza? Perguntar se ele deixa contato Contato? Oito e sete nove nove Vinte e sete um Fala com É isso aí, pessoal Curta, compartilhe Inscreva-se E vamos seguindo Olha aí Vou deixar essa daqui Ele mostra, pessoal Essa aí Pois o dono não tá E não sei se ele passa valor Não sei nem quem é Mas vou deixar aí Pra vocês verem Certo? Olha aí Obrigado E aí Olha aí E aí E aí E aí E aí E aí Afe E aí Boiada grande aí, pessoal Com certeza é pra ser pesada, né? Tá aqui no currado Vamos lá Pessoal, tem essa daqui, ó É pintada, tem outra lá Olha aí O dono no momento não está presente, mas Há um vídeo, pessoal Que eu fiz aqui antes desse Que ele fala o valor das duas parelhas, ok? Se eu não me engano, uma é nove Nove e meia, a outra é onze e meia Beleza? Se vocês quiserem ver aí o valor Das parelhas, é só Acessar o outro vídeo Que eu fiz aqui antes desse Vocês vão ver assim que chegar no canal de Nessie Titano Beleza? É um vídeo de nove minutos, vamos lá Manso, pessoal, o manso é aqui, ó Ele só traz coisa mansa, viu? Assim, ó, aqui, ó Seu vendeu foi essa aqui? Não Não 3,300 3,300 o valor, viu, pessoal Ele só traz coisa mansa, pessoal Quem acompanha o canal, vê Só traz coisa topada e mansa Vê aí Só compra o preço e vem o preço Olha os mameiros Olha os mameiros Olha os mameiros Tá vendo? Vê se presta Tanto um como o outro, tá vendo? Ó Tá até um touro, hein? Beleza? E vamos lá, pessoal Ó, pessoal Esse aparelho aqui, ó E a pedida aqui, ó 7,500 7,500, pessoal 7,500 Beleza? E vamos seguindo Essa daqui, pessoal 1,350 Vamos lá Olha aí, pessoal Estamos aqui no Fábio Olha aí os animais que ele tem disponíveis pra hoje, pessoal Vê aí E aí, Jacques, Fábio Olha, pessoal Pode falar, viu, Fábio Olha aí, pessoal Olha aí, pessoal Tem acabamento de garroca ainda Tem os acabamento ainda Principalmente esse de carro na faixa Certo Certo Olha Valor de R$100,00, com direito O cliente ainda bota preço Aqui não é preço de mercado, não Aqui tem preço de vender Olha aí Muito de jeito Bem pareado do jeito que é maior Não tem nada Não tem abuso Fica à vontade Vou passear por aqui Pra filmar Isso aí, pessoal São as duas aqui Beleza? Olha O valor dela Fala Pô, e essa daí Não é minha não É não? Tá vendida já Ah, sim, sim Já tá vendida Do meu amigo branco Do meu amigo branco Que vendeu Essa dali vai pra cachoeirinha Pra Léo Certo, certo Mas não vende não Só amarrou aqui Pra fazer uma referência Ah, entendi, entendi Só que o motorista pegar, tá certo? Certo Tem que trabalhar com transparência No caso só tá com essa? Só com essa daqui Porque as outras já fomos entregadas Já vendei já Graças a Deus Uma boa parte já vendei Só tô com essa no momento, pessoal Essa daqui tá à venda Mas tem uma bezerrada em casa Top de linha Quem é interessado Bezerra pequena Tem uns garotos muito arrumados também Inseminação Interessado, liga pra nós Barinha de serviço Beleza? Liga pra gente Que a gente passa os vídeos pra vocês E a gente vai conversando, certo? Quer deixar o telefone pra contato? 811-2588-85 Interessado, liga pra esse contato aí DDD-87 Entendeu? E a gente passa os vídeos pra vocês Certo, pessoal? Muito obrigado aí Pela atenção aí, Ginecid Então, a gente vai ligar pra gente Independentemente da hora Se a gente não vê no momento É porque a gente tá ocupado Mas na hora que a gente visualizar A gente faz as respostas de vocês Beleza? É isso aí, Ginecid Obrigado aí Pela atenção Vamos seguir, pessoal Essa dali é brava, pessoal Tá rodando na corda aí faz meia hora Olha Não sei de quem é Beleza? Senão eu já tinha perguntado o valor Mas é brava, viu, pessoal? Aí é brava Pessoal Vou mostrar pra vocês Só aquela novelha ali, viu Que é do vendedor CIS CIS da Polônia, pessoal O valor dela? 2.400, pessoal 2.400, beleza? Vamos lá Curta, compartilhe Olha aí, pessoal Esse aparelho aí do nosso amigo Gilmar Pessoal Vê aí, ó Filmarei em seguida Formarei os valores, beleza? Olha Se você quiser pagar, não solta com vaca, não Se você está com vaca, você vai soltar Olha aí E aí, pessoal A pedida 8.500 8.500, né? 8.500 Mas o mansinho, eu vi se vai passar Deixa eu contar, Timar 8.500 8.500 8.500 9.500 9.500 9.500 9.500 9.500 Beleza Vamos lá, pessoal Curta, compartilhe Tem essa bonitona aqui, pessoal Vem cá 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 9.700 9.700 Ainda tem um chorinho, né? É como é um lençol É muito da bota De boné É ali, ó Nossa, é bizarro É, é Pessoal, curta, compartilha e vamos seguindo, viu? Cuida que nós temos assim hoje pra vender Olha, pessoal Vê se presta, pessoal Vê aí, olha Vai vindo 10.600, pessoal, o valor, vê se Olha Vê se presta Olha a parte traseira, pessoal É A parte traseira aí Até se deixar contato? Não Pessoal, curta, compartilhe, beleza? Vamos seguindo Tem mais essa, pessoal Essa aqui, ó Simplesmente essa Olha o tamanho A mãe das crianças Olha Olha, pessoal Simplesmente os maiores da feira, pessoal Os maiores da feira estão aqui, ó Beleza? É tão grande que encobri o outro Só tô vendo um aqui Olha Olha É a maior que tem hoje, né? É a maior que tem Até agora que eu vi E a pedida? 14.000, velho 14.000, pessoal 14.000 o valor dela Vê se aqui, olha Ela veio da onde, essa manhã? Iguaraci, viu? Iguaraci, pessoal Olha A região É a maior É a maior Deixa contato, senhor Só aqui na feira Pessoal, vamos seguindo Curta, compartilhe Inscreva-se no canal Vamos lá É isso aí, pessoal Como vocês presenciaram, né? Alguns eu perguntei o contato E falaram só aqui na feira, certo? É como eu falei pra vocês Que nem todos passam os valores E tem uns que passam os valores E não passam o contato Beleza? Prefere deixar aqui na feira É isso aí Espero aí a compreensão de todo mundo Beleza? A mesma boiada que eu acabei de filmar Vista de outro ângulo, pessoal Olha aí Mas, infelizmente, ele preferiu não deixar contato Tem vários bovinos aqui Mas os valores não estão presentes Pra fazer a pesquisa Beleza? Olha isso aqui Tá vendo? A pedida, senhor 1.300 1.300, pessoal 1.300 aí E ainda tem preço de vender Tem preço de vender Foi E nos frigorifos não baixa, né? Não baixa Não baixa É E então Valeu, obrigado Valeu É isso aí, pessoal Vamos finalizando aqui Filmando Pessoal, esse colher Tá aqui da Agrotec Que é um dos nossos patrocinadores Beleza? 87-999-89-1001 Agrotec Aí também está no Instagram, pessoal Arroba Agrotec.Solar Beleza? É isso aí 90% a sua conta de energia É diminuído, pessoal Financiamento facilitado 72 vezes 180 Desse pra começar a pagar Beleza? Sou o GNSI do canal GSC Titano Me despedindo Beleza? Forte abraço Até mais Fui